Fala galera, bom dia! Vou mostrar para vocês o negócio aqui, contar uma história. Então, tá vendo esse cara ali, ó? Pensa no americano, gente boa. Ele... Ele chegou ali no... Na entrega, ele tá descarregando ali disso, né? Aí... Ele assim... Chegou ali e falou assim, foi lá perto do meu caminho e falou assim, você não é aquele cara que tinha um caminhão preto? Eu falei, rapaz, é eu mesmo. Aí ele assim, rapaz, olha essa de jeans aqui. Falei assim, cara, tô, cara, vendi para colocar motorista. E... Viu que vai dar, né? Aí ele falou, boa sorte, cara, que é difícil. Daí, cara, conversei muito tempo, por isso que eu não filmei eu descarregando. Conversei muito por mais de... Putz, mais de uma hora. Cara, gente boa toda, cara. Você tá ficando é louco. Um monte de gente boa. Americanão, redneck mesmo. Nem telefone... É... Não tem nem telefone... Desse moderno. O telefone dele é aquele de abrir, sabe? Bem antigo. Pensa num cara gente boa, cara. Ele falou comigo assim, cara, eu cheguei aqui onde é noite. Eu olhei com esse caminhão aí, falei assim, o pessoal, né? Ele falou assim, eu pensei assim, quem que é esse... Esse estrangeiro aí parado aqui, para descarregar de qualquer jeito. Aí eu falei, rapaz, você tá doida. É eu mesmo. O problema é foda, né, cara? Marque trânsito aqui, bicho. Meu Deus do céu. Você põe num par de vim carro? Vou enfiar aqui que você lasca. A cabeça. Você é doido? Olha só a carraiada. Ah, é por causa que o trem tava aqui daí. Por isso que tá... Estão de carro e como pode passar. Ah, agora eu vou, né? Tem um tempo. Justo chefeu muito aqui, né? Agora o Vorvão vai fazer média. Ah, não tem peso, né? Vou lá no Domingues, galera. Vou lá ver se ele tem lá as peças que eu preciso para poder mexer na suspensão dos caminhos aqui. Ele falou que ele tem lá o cilindrinho, a ar que eu preciso. Aí vai dar certo. Vou olhar direito aqui. Essas horas do dia aqui é bem, bem bizarro. O que eu falo é congestionado. Parece que a gente senta aqui. É o bicho, ele tá tudo parado. É tudo parado. Esse canal é o bicho, né? Correto, já vou pegar o negócio lá e você é embasado. As pessoas viram embora e ia por aqui, ó. É a esquerda aqui na... Na turnipide. Turn left at the traffic light, then keep left. Ai, ai. Ai, esses caminhões com esses parabrisas grandes é ruim, cara. Meu Deus. É muito ruim. Tá tudo. Tentei dormir com o caminhão desligado. Chegou uma hora de uma... Chegou... Foi, acho que era... Ah, que horas era, cara? Meia noite e meia acordei. Mais um calor, um calor. Tava quente dentro desse caminhão. Não é quente. Não, não tem condição, não. Tem que ligar o ar-condicionado. Tava muito calor aqui dentro. O cara veio com aquela mão que a câmera... A câmera desfocou quando ela tava dirigindo. Não tem como fazer ela ficar focalizada. Meio solta de contra, né? Bom, vou acelerar com essa tensão aqui, galera. Pra ela estiver chegando lá o filme pra vocês. Ó, tô aqui no Domingos aqui, ó. Vai ser o primeiro voo que se dispensar uma harta a encostar no chão aqui. O Domingos é... As ideias boas aqui, rapaz. Já veio com a válvula. Tem que trocar as válvulas e colocar um cilindro a ar. Que vai fazer a... Fazer baixar o caminhão, né? E vai encostar, verdade, Domingos? Sim. Já quer até alongar meu caminhão, né? Não. Vamos devagar. Fala lá. Dá pra alongar isso aqui, ó. Não, 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 não. Esse Domingos. Fala, galerinha. Comprei, galera, o que eu precisava... Pra fazer, subir e descer. Falta agora eu comprar o botão. Esse é um pistão a ar, ó. Ele vai do lado da válvula. Comprei as válvulas, pistão a ar. Agora falta eu comprar... As duas bolsas sem o calço dentro. E tem que cortar o calço original lá. Vou baixar até encostar no chão. Aí eu vou colocar o botão aqui, em algum lugar aqui. Subir e baixar. Fazer um pãozinho aqui. Isso aí vazado. Mas tá na mão. Tá na mão, galera. Tá na mão. Ih, você tá doido. Aquela paradinha, né? No resto de área, pra poder esquentar o marmitão. Pança cheia. Faz. Dormir nesse horário. Aqui na Flórida. É triste. Aí, ó. O cara tem que encher os vidros. Rapaz, não adianta. Não tem ar-condicionado que vença. Esse calor. Massachute já tá... Fazendo frio. É óleo, ó. Fazer óleo, hein. Bora lá. Para no poço, encher os tanques. E vamos botar pra acelerar. Você tá doido. Aô, meu povo. Ih, tem que ficar esperto na Geórgia. O povo não gosta que pegue o telefone, não. Galera. Tô usando o Google aqui só pra deixar aqui bonitinho, mapinha, né? Mas eu tô em um lugar lá. Eu já sei onde é que eu tô indo. Coloquei só pra colocar. Pra não me falar assim. É, falam que não usava e tá usando. Olha só quem que foi embora. Resolvi a luz da ABS. Tinha soltado um fio ali atrás, ali. Soltado não. O plug, ele... Ele começou... Ele... Acho que é o vibração, né? Ele meio que afastou. Aí, às vezes, ele... Funcionava ou não funcionava? Aparentemente, eu já andei aqui 15 milhas e não acendeu de volta. Aí, eu deletei a luz com a scanner, né? Já tá resolvido, meus amigos. Agora, eu tô indo lá pra... Quando eu vou carregar? Do lado, na verdade. Lá onde eu vou carregar, não tem onde dormir. Os caras abrem às sete. Eu vou acordar às seis e meia. Eu dormi num postinho que tem ali. Praticamente perto. Eu tô a 166 milhas. De onde eu vou carregar. Esse copo tá batendo aqui. E eu tô a 151 milhas do posto. Então, tipo... Vou chegar lá... 8 horas da noite lá no posto. Mas olha que beleza. Sem nem uma luzinha. Cê tá doido, cachoeira. Resolvemos, Borema. Ihá! Que nada, Xexele. Que nada, tá aqui, ó. Chapérela, onde que tá ovo. Só no grale, meus amigos. Banho tomado. Os caras falaram que vão dar um banho. Se tá doido, vocês vão dar um banho pra me cheirar. Dá um banho sim, rapaz. A questão da temperatura do motor. Parece que ele deu um chute ali e voltou normal. Voltou normal. Tá andando 190 agora. Isso em Fahrenheit, né? Não sei o que que tá acontecendo. Acho que devia muito tempo parado o caminhão. De certo, a válvula do termostático deu uma gripada, né? Ela meio que travou, né? E não tava abrindo legal. Agora, de certo, voltou a funcionar. Mas vou ficar de olho. Se começar a querer esquentar de volta, eu vou trocar a válvula do termostático. Mas aparentemente tá tudo normal agora. Agora vamos fazer um média, né? Tô indo aqui de setentinho e vazio. Enfio os tanques ali agora e vamos que vamos. Acelerando aqui, ô. O laranjão. E aí, galera? Já tamo aqui no posto. Piloto. Não tô acostumado a dormir em posto, mas... Lá onde eu vou carregar não dá pra dormir. Coloca o meu assalado lá agora. Coloca o meu assaladinho. O ninho já tá arrumado aí. Deixa eu comprar um... Um taporeio também, porque... Tá doido. Tipo, não tá frio. É, não tá calor, só que... Dentro do caminhão tá calor, cara. Assim, por causa que tá ligado, né? E esse caminhão... Esses caminhões, tipo, eles... Querendo ou não, eles esquentam pra caramba. Por causa que o filtro do DPF é aqui, ó. É aqui debaixo, aqui, ó. Aí o assalado dele todinho esquenta. Mas esquenta com força. Vou lá dentro do posto, lá. Esse posto aqui eu parava na época do azulão. Era só parava aqui, só. Olha lá, azulão, olha lá. Que bonito, aquele clássico roxo, lá, ó. Olha só. Chique, né? Expensão a ar, ó. Roxo e preto. Bonito, né? Só parava aqui, cara. Aqui nem chamava pilot. Aqui era uma rede que chamava HESS. Nossa, o cara nem tá sujo, acabou. Ah, não é sujeira, não. É a camiseta do cara, rapaz. Não, construí uma piscina do lado ali, ó. Ah, gigante, cara. Cê tá doido. Eu parava aqui direto, não. Daí o arredo e pilot comprou. Eles compraram aqui, ó. Eu gostava que tinha um café do Dunkinono. Tinha donuts aí também. Era massa. Olha o chapézão aí. Olha o chapéu do cowboy aí, ó. Cê tá doido. Esse aqui não dá pro cara usar. Esse chapéu mole aqui, velho. Esse chapéu duro aqui, ninguém merece. Bagulho, machuca a cabeça. Comer uma saladinha ali. Ó as músicas. Cê tá doido. E outro chinelo de dedo aqui. O povo fica doido, rapaz. O povo fica doido. O Americano não gosta, não. Cê é louco. Já comi. Falei que ia comer uma salada, né? Batata frita e um hamburguinho. É pra acabar, né? Ó o Freak Shaker aí, ó. Bonito, né? Pelo roncado é pra um Detroit. Ó, o containeiro saiu daqui já, ó. Tem um containeiro aqui. Bom, se você desligar o caminhão... Tá frio, na verdade, né? Desligar o caminhão. Tenta dormir, né? Caminhão desligado. É que o cara é doido. Ele vai até encostar, ó. Desligar o laranjinha. E vamos dormir. Laranjinha, laranjinha. Ai, caraca. Vamos ver. Marca ligado aqui, moça. Eu acho que eu vou conseguir dormir de boa. Vou editar o vídeo aqui pra vocês e tchau, né? E tchau. Desligadinho. Ai, ai. Até que gelou, na verdade. Achei que não ia gelar. Já volta. Bom, meus amigos. É isso aí, né? Vou... Vou editar esse vídeo pra vocês aqui. Acordar cedo amanhã. Pra poder carregar. Carregar e... Partir o Massachusetts. Valeu. Queira abraço. Obrigado por curtir aí. E eu vou fazer o vídeo do sistema DPF ainda. Que não deu tempo hoje. Correria danada. Amanhã eu vou ver se consigo fazer. Valeu. Tudo bom.